Conteúdo de história, os meios de transporte, como carro, avião, barcos. E para começar a história, nós vamos falar sobre os povos nômades. Os povos nômades eram pessoas que saíam em busca de alimento em um lugar adequado para ficar. Eles viviam caminhando, não tinham a moradia própria, mas ficavam muito cansados. E decidiram, então, domesticar os animais para os ajudar na locomoção. Ainda assim, perceberam que os animais poderiam ajudar não só na locomoção, mas também a levar seus objetos pessoais. Longo do tempo, foram criados os primeiros transportes aquáticos, que foram criados as primeiras canoas. Retiravam os troncos de árvores e construíam suas canoas. E foi passando o tempo e tudo foi ficando mais moderno. Até que chegássemos aos nossos meios de transportes. Assim, é a história dos meios de transportes. Então, meus amores, vocês assistiram, né? A tia Mônica fez um resuminho, né? Da história dos meios de transporte. Então, eu comecei falando de como se iniciou. Por que se iniciou? Porque existiam os nômades. Quem eram os nômades? Eram povos. Eles viviam de um lugar para outro. Eles não tinham lugar certo para ficar. Então, eles caminhavam a longa distância. E ficavam ali, montavam seus acampamentos. Ficavam ali. Por quê? Eles iam em busca de um lugar melhor. De alimentos. Onde eles pudessem ficar, se alojar ali. Só que eles caminhavam em longas distâncias. E ficavam muito cansados. E resolveram primeiro adestrar os animais. Domesticá-los. Fazer com que esses animais servissem de quê? De transporte. Para transportar tanto pessoas, como também suas bagagens, né? Suas coisas pessoais. Então, eles começaram a domesticar os cavalos, cameiros, bois. Para começar a ajudá-los nesse transporte. Então, eles foram os primeiros transportes dos seres humanos, né? Foram a tração animal. Por que é a tração animal? Porque é o animal que leva outra pessoa. Então, tia Mônica, o cavalo é um meio de transporte? Sim. E tem alguns lugares que o cavalo, ele é realmente o transporte do local. Aí, com o tempo, eles descobriram o quê? Um transporte aquático. Eles derrubaram as árvores. E aí, daquele tronco, fizeram as primeiras canoas. Que aí, conseguia transportar eles através da água, né? E aí, isso foi passando ao longo do tempo até hoje. Que existem navios imensos, né? Lanchas luxuosas. Barcos luxuosos. Porque, com o longo do tempo, cada vez vai ficando melhor. A tia mostrou lá pra vocês, todos esses transportes, né? De tração animal, como se iniciou. Aí, a tia vai falar do primeiro carro. O primeiro carro, vocês têm ele bem aí. Bem aí, no livrinho de vocês. Pra vocês aproximar mais da câmera, pra vocês verem o meio de transporte. Que foi o primeiro carro, né? Carl Bentes, que construiu esse primeiro carro. Ele parecia mesmo, era uma bicicleta. Mas, só que ele funcionava a motor de combustão, né? Aí, ele não tinha quatro rodas. Ele tinha só três. Então, esse foi o nosso primeiro automóvel, né? Que Carl Bentes inventou. Por isso que existe lá, né? A fábrica da Mercedes-Benz. E aí, lá no livrinho de vocês, também tá falando dos tipos de transporte. Que existe os transportes aéreos. Que a tia Mônica vai mostrar aqui pra vocês. Que é o avião. Por que que é um transporte aéreo? Porque eles locomovem lá no céu. Não é verdade? Tia, mas só existe o avião? Não. Existem outros meios de transporte aéreo. Como o helicóptero, né? Os foguetes. Os ônibus espaciais, né? Existem vários outros. Existem vários tipos de aviões. Existem aviões imensos, aviões menores. Não é verdade? E aí, nós temos o TRS. A tia Mônica colocou o carro. Porque eu acredito que o carro, ultimamente, tem sido o meio de transporte mais usado na Terra. Por que que ele é TRS? Porque ele se locomove na Terra. Mas existe uma infinidade de meios de transporte terrestre. A tia Mônica até colocou aqui na nossa aulinha alguns carrinhos que representam os meios de transporte terrestre. Existem os caminhãozinhos, né? Existem os velotrols, existem as bicicletas, as motocicletas. Então, existem vários tipos de meios de transporte terrestre. E por último, eu deixei para falar do meio de transporte, que ele é aquático. Por quê? Porque ele trafega na água. Olha que lindo, eu coloquei um navio. Mas existem outros, né? Existem lanchas, existem canoas, balsas. É uma série de meios de transporte. Hoje em dia, o homem, ele necessita do transporte. Porque, olha só, a pouca distância, eu preciso de ir até o plano piloto. Será que dá para eu ir a pé? Dá para ir, dá. Mas você vai levar muito tempo para chegar lá. Porque é uma distância muito longa. Então, o que é que existe? Existe o ônibus, existe o carro. Tem gente que consegue ir até de bicicleta. Mas ele vai demorar mais tempo do que a pessoa que vai de moto, que vai de carro, que vai de ônibus. Não é verdade? Então, nós necessitamos do meio de transporte. Nós não conseguimos viver sem o meio de transporte. Porque a gente precisa, para a gente alcançar as distâncias. Já pensou como é que a gente ia fazer para chegar lá nos Estados Unidos, se não injustiça e avião? Então, assim, o homem foi adaptando as suas necessidades. E criaram os meios de transporte que hoje nós não conseguimos viver sem. Então, para finalizar a nossa aula, o que vocês vão fazer? Depois de tudo isso, vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 42. Lá na página 42, nós vamos ter um textinho fazendo uma explicação. Vai pegar a página 43, vai fazer a leitura. 44, vai fazer a leitura. 45, vai fazer a leitura. E só uma parte da 46. Vocês não vão precisar fazer nada. Vai ser só uma leitura informativa. Beleza? Então, vocês vão ler essas páginas que a Tia Mônica falou. 42, 43, 44, 45 e a metade da 46. Ai, Tia Mônica, mas esse tanto de páginas... Sim, esse tanto de páginas são só leituras. É porque vai falar com mais detalhe de tudo que a Tia Mônica acabou de falar para vocês. Tudo que a gente aprendeu aqui nessa aula, eu vou me informar com mais detalhe, detalhadamente, aí no livrinho de vocês, tá? Então, essa... Ah, Tia Mônica, mas eu não consigo ler. Eu ainda não leio. Então, o que você vai fazer? Mamãe, hoje, no dever de casa, você vai ter que me ajudar. Vamos fazer a leitura aqui junto comigo. Aí, você vai fazer a leitura junto com o papai e junto com a mamãe, tá? Depois, na aula de sexta-feira, eu vou fazer algumas perguntinhas para ver quem foi esperto e quem conseguiu entender todo o conteúdo, tá? Então, um beijo no coração. A Tia vai deixar no finalzinho do livro explicadinho com essas páginas que tem que fazer a leitura. Beijo, até mais. Está muito perto da gente voltar. Se Deus quiser, está passando isso logo. Vai passar bem depressa, tá? Beijando. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.